Música Mais de um tempo pra cá Deus começou a falar Eu sinto o vento somrar Sinto o vento de Deus Sinto o vento de Deus Levando a mão, levando a mão Segunda volta, terceira volta O povo nasceu mais nele Levando a volta, na quarta volta Na sexta volta A sétima volta Muralha gigantesca o que? Virou pó, virou pó, virou pó Ela caiu, ela caiu Ela caiu, ela caiu Ela caiu, ela caiu O povo gritou e a muralha Caiu, caiu, caiu Ela caiu, ela caiu Ela caiu, ela caiu Ela caiu, ela caiu O povo adorou e a muralha caiu Caiu, caiu, caiu Ela caiu, o povo adorou Levando a sua mão e diga E a muralha caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, ela caiu Caiu, caiu, ela caiu Ela caiu, ela caiu